Como consultor de empresas, eu comecei a detectar junto aos micro e pequenos empresários uma necessidade muito grande de aprofundar o conhecimento deles, que muitas vezes nem eles têm. E então, com coaching executivo, eu tenho essa oportunidade de trabalhar com eles, trazendo essa necessidade à tona. Bom, o Sullivan, ele tem algo que eu gosto muito, que se chama B.O., que é brilho nos olhos. Quando ele fala, ele transmite isso com uma propriedade. E não tem como você não ir com ele, porque ele fala com uma paixão muito grande, com uma convicção que encanta. Então, essa pegada, esse timing que ele tem, é isso que, para mim, é o grande divisor de águas, além do grande conhecimento que ele tem. A aplicação do executivo coaching, para mim, vai ser em cima das necessidades que eu lhe falei no início, com micro e pequenos, e mais lá na frente, mais no futuro, com médios empresários também. Para trazê-los à tona dessa necessidade de uma melhor formatação dentro da empresa deles.